Você vai ver o Sr. Grim de quebra e tem um abraço do Tio Vitor, né? Olá, eu fileira a VIP, que está aqui no Teatro Jaraguá hoje, para falar de um espetáculo de grande sucesso, que está realizando sua terceira temporada aqui em São Paulo, que se chama Visitando o Sr. Grim. No elenco, Sérgio Mambeste, que está aqui do meu lado, e ali do meu lado também, Ricardo Gelli, que acho que eles brigam um pouquinho em cena, se entendem, mas acho que é um espetáculo muito inspirado. Quem é você? Quem é você? Que fala de intolerância. Será que é assim que a gente pode definir, gente, esse espetáculo? É um espetáculo que trata justamente dessa aproximação entre esse velho Rancisa, que é o Sr. Grim, que é quase atropelado por ele, e esse rapaz, um jovem executivo, que de repente é obrigado a visitar o Sr. Grim, todas as quintas, às vezes, às sete pontos, pelo juiz, né? Para prestar serviços comunitários, porque ele quase atropela. E aí surge uma relação muito especial, né, Gelli? Muito. Coitado do Gelli, tem que aguentar os destemperos do Sr. Grim. É, mas também tenho toda uma trajetória com isso, né? Essa relação que começa desse lugar tão complicado, tão difícil, de tanta dificuldade de entendimento, ela vai se transformando ao modo em que essas pessoas tão diferentes começam a agir uma sobre a outra, a questionar os valores uma das outras, e daí acaba surgindo uma linda relação também, muito transformadora para um dos lados. O que é interessante é que essa aproximação, o público acompanha quase na primeira pessoa, porque é uma dramaturgia tão perfeita que o público também começa a se inteirar desse universo, esse apartamento em Nova Iorque, e que, de repente, chega esse jovem, e esse velho judeu não quer de jeito nenhum ter contato com o mundo. Ele perdeu a mulher, ele está muito triste. E, com isso, a reação dele é tão tempestiva que, de uma certa maneira, a gente pensa que o Ross Gardner vai desistir, né? Mas ele é obrigado. Na verdade, ele gostaria de desistir, ele tenta desistir, mas o juiz não deixa. Não deixa. Mas, na verdade, aos poucos, ele começa a ficar atraído por esse embate, entendeu? E o público acompanha isso na primeira pessoa, cada um de uma maneira diferente, mas você vê pela reação do público, a gente consegue prescindir, não é, Gélin? No espetáculo, o público tem as mesmas surpresas que cada um dos nossos personagens tem um com o outro, entendeu? A peça vai se construindo junto com o público. Isso eu acho que é a coisa mais bonita do espetáculo. E da dramaturgia do Jeff Barron, que eu acho que talvez seja uma das obras-primas do teatro moderno contemporâneo. E eu acho que esse espetáculo cumpre a função dele, que não é só de divertir o público, mas todo mundo sai daqui refletindo, né? Exatamente. E eu acho que o Cássio foi um grande diretor, mostrou uma maturidade, e um requinte, quase de maestro, sabe? Eu diria que foi quase uma partitura que ele fez, né? Sim, verdade. Porque nós logo de início, nós começamos a ler, e ele falou, não vamos perder muito tempo na leitura, vamos logo passar para a cena, e a gente teve a possibilidade de ensaiar aqui no palco. E, então, ele foi trabalhando as cenas muito delicadamente. Pouco a pouco, a gente primeiro fez uma marcação, vamos dizer, mais grossa, vamos dizer, da trajetória mais, vamos dizer, óbvia dos personagens, e aí depois cada cena foi trabalhada como um trabalho quase de aniversaria, né? Uma coisa muito bonita, mas que isso, de uma certa maneira, é o motivo que a gente mantém esse espetáculo tão vivo, não é, Jair? É, ele tem não só a dramaturgia, como a direção do Cássio, como o Sérgio falou, ela cumpre essa curva dramatúrgica, cênica, muito bem. Então, o espetáculo, através da dramaturgia e da direção, tem essa habilidade de desmontar o público, eles realmente se entregam ao lado cômico, se desarmam, ficam totalmente abertos para aquela história. Em determinado momento vem a questão dramática com muita força, e isso faz com que pegue o público desprevenido, ele não está pronto para aquilo. Então, realmente, acaba tendo um impacto dramático muito grande, muitas pessoas choram, às vezes as pessoas, a gente sai uma hora depois lá fora e a pessoa ainda está chorando, ainda está tocando, de fato. Elas se tocam muito com a trajetória dessas duas figuras. E, Jair, acho que para você está sendo um presente, estar ao lado do Sérgio, nessas temporadas de sucesso. Para mim também. Eu sempre falo que aqui cabem todos os clichês, e os clichês só existem porque eles são verdadeiros. Realmente é um privilégio muito grande. O que o Sérgio tem de carreira é muito mais do que eu tenho de vida, então, diariamente é um aprendizado, a cada vez que a gente sobe nesse palco, esse final de semana, se eu não me engano, estamos batendo 200 apresentações. Então, nós fizemos muito isso, nós subimos muito nesse palco, a gente aprendeu muito. Que é uma coisa rara nos dias de hoje, você fazer espetáculo de tanto tempo. Nossa, e realmente é um privilégio muito grande. Viajamos. Muito viajamos. E nós vamos viajar mais. Se Deus quiser. Nós realizamos os avocados capitais, o interior do estado, o interior de alguns outros estados. Voltamos aqui para fazer a nossa terceira temporada, provavelmente nos despedir aqui de São Paulo. Tem uma química muito grande entre o Diego e o Diego. Acho que a gente também se pressente e se comunica no palco de uma forma especial. E a nossa amizade, acho que transparece também para os personagens, para os detalhes. Eu vi o Diego fazendo o Genê. Então, o Sérgio Ferrara, que era o diretor, me convidou e falou, olha, tem um jovem ator aqui que está fazendo o Genê. Eu fui ver, adorei o trabalho do Diego. E quando eu falei com o Carlos, eu vi que a gente ia fazer essa produção, eu falei, ah, eu quero que o Gelli faça o Ross Gardner. Aí o Carlos falou assim, a gente tem que conversar com o Cássio. E daí o Cássio tinha alguns atores que ele pediu. Então, a gente fez leitura com alguns atores e tudo. Mas aí eu falei assim, agora posso trazer o ator que eu gostaria que você conhecesse. Na primeira leitura, o Cássio falou assim, não, nós vamos trabalhar juntos. Bom, vamos reforçar então o convite aos nossos espectadores. O espetáculo está em cartaz aqui no Teatro Jaraguá, que fica na Martins Pontos, número 71, na Bela Vista. Sessões às sextas, às 9h30, aos sábados às 9h00 e aos domingos às 7h da noite. Você está super convidado. Venha se divertir, venha refletir, um tema tão importante e que com certeza você vai se identificar de alguma maneira. Você vai ver o senhor grinde e quebra e tem um abraço do tio Vitor, né? Porque na verdade as duas coisas convivem muito bem. Todo dia tinha um casal, eles estavam emocionadíssimos com a peça, mas o marido chorando. Eu adorei a peça mesmo, eu chorei muito, mas eu não sei se eu gosto mais do senhor Grinde ou do tio Vitor. É bom esse reconhecimento, né, Sérgio? É lindo, é lindo. É para isso que a gente está aqui, viu, gente? Venha do Gê. Venha. Gelli, obrigada, viu? Muito sucesso para você. Muito obrigado. Sérgio, parceiro, obrigada. Obrigado, Cris. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!